Eu queria saber por que que quando escrevem skate em inglês, eles colocam SK8. Então, 8 em inglês significa 8. Então se você juntar SK8, inglês dá SK8. Boa! E estamos começando agora mais um gameplay do Rafa, e hoje com Street Skater, mais conhecido como Street SK8, e como iremos chamar Street Sk8. E vamos agora para a seleção de personagens. Vamos ver esse aqui, o Jerry, o Tony Jerry, o cara é estiloso. Vamos ver as pranchas, os board selects, o clima, esse não. Do anjinho, do anjinho é firmeza, mano. Primeiro estágio, precisamos de um score de apenas 13 mil. E vamos lá, vai começar, ansiedade é mil. E foi, o cara está andando. Boa, já mandou um K-Grind, e cagou no Grind. Já tomou um rola, e recuperou o ponto perdido. Olha o K-Grind, ai, K-Grind, mano. Olha o 50, tome. O cara já tem pontuação aí, para vixe, já 10% do pontuação já foi. Estamos indo, ele se prepara, a tensão é alta. Vamos lá, e que fantástico, senhor nosso first track. Nossa, uma manobra, e tem um K-Grind de novo, e toma um capote. Nossa, o cara realmente com desempenho elevado. Vamos lá. Olha o first track, nossa. E agora vamos tirar o... Isso mesmo, um hitback hat, no hands, rotativo, que você viu, Rafa Grande. É realmente uma manobra com alto nível de dificuldade, e ele caiu de novo. Na qual essa manobra consiste em apertar pulo para o lado. Essa é a opinião de quem entende do assunto, nosso Rafa Grande. Vamos lá, continua, com o Filipe. Meteu no hands, com o hands. Meteu no foot. E agora vamos lá, e é mortal carpado com o Filipe. É só manobras sensacionais, o que você viu, Arnaldo. Pode isso, Arnaldo. A regra é clara. Se está no jogo, é porque pode. Esse é o comentário do nosso comentarista, quem entende do assunto. Outro mortal carpado. Agora vamos ver, capote. Capotou. Cara, essa manobra de cair, realmente, é uma das que ele está se destacando. Vamos ver, já estamos vendo a ponta de chegada. Ansiedade a mil. Vamos ver qual manobra. Um hitback, no hands, rotativo de novo. A tensão é grande. Todos na torcida, na expectativa. E passou de fase. Passou, senhoras e senhores. Ele passou de fase. Vamos melhorar essa jossa desse jogador. Save game, no. Deixa para a próxima. Vamos para o bônus round. E o bônus round, que é o tal de ball. Mais conhecido como Pissinão. Mais conhecido como Zirigdum do Zirigdua. Ele já começou a tirar umas manobras muito manda-foca. E tirou umas manobras que giram a prancha muito manda-foca. E dobro que o flip. E ele só sabe fazer essa manobra. E vamos girar. Está tirando um ponto. Se está com um ponto alto, continua. Vamos lá. Nossa, no hands com hands girando rotativo. Sensacional. Segura a pressa, quase cai de boca. E tirou um headback kickflip. De novo, double kickflip. Segura, segura aqui. Segura o pé sem pé. E de novo. E o Fantástico conseguiu. Não conseguiu. Última manobra. Por causa dos milésimos, Lazaren do juiz não considerou. E conseguiu 11 segundos de bônus. 3, 2, 1. Acesse. Produtos e acessórios Geek é na ReinoGeek. Acesse reinoguique.com.br Use o cupom DESEMBRULHO10 e ganhe 10% de desconto em todo site, e o frete é grátis. Vamos lá, já meteu um K-Grind, que não era K-Grind, era um 50. Deslizando, meu Deus do céu, um alto desempenho sem dúvida, ele realizou uma manobra e já tomou 3 tombos. Vamos agora, toma um doble kickflip, vamos de novo, que ele precisa de mais pontos. Tá ruim pra caramba, vamos ver, ele vai cair, não vai cair, não caiu. E agora, deslizou. Realmente é uma manobra de parar em frente do negócio para pular e deslizar, é uma manobra de realmente bastante, que requer bastante habilidade. Vamos lá, só toma um K-Grind, doble kickflip. Vamos lá, agora o no-hands, meteu o no-hands. Meteu o no-food e o rotativo. Cat-back, hit-grind, no-hands, rotativo. O que você viu, Rafa Grande? Realmente, ele fez a mesma manobra que ele já vem fazendo toda hora. Esse é o comentário de quem entende do assunto, nosso comentarista Rafa Grande. Opspoca. Pipoca Gourmet é Opspoca. Acesse Opspoca.com e delicie-se com o sabor dessa pipoca. Estamos chegando à etapa final, já é a etapa final, não é a etapa final. Vamos lá, mais alguns minutos, mais algumas manobras. Vamos lá, estendeu o tempo. No-hands rotativo de novo com o-hands. E agora estamos chegando à final, estamos chegando à final. E agora? Será que passou ou não? A tensão é grande. A expectativa é alta. E passou com folga, senhoras e senhores. Vamos lá. Realmente mostrando um alto desempenho. Está na hora de melhorar a jossa desse jogador. Deixou tudo bonitinho, tudo zeradinho, não dá certo. Vamos para o próximo bônus. Big Air, mais conhecido como Air Grande. A tensão é grande e começou. Meteu uma manobra do Z-Dig Dung do Z-Dig Dung do A. O nome dessa manobra já atingiu 15 metros. 15 50 de altura. Eu sei lá o que é isso. Deve ser polegadas. Eu não sei. Já está no 27. Vamos ver. Ele quer alcançar a altura. O céu é o limite. Tirou o 31. Cuidado para não cair. Não caiu. 36. E vamos ver. Já meteu um rotativo. E 33. Já foi menos. Já foi ruim. E agora vai conseguir uma manobra. 37. FT. Retiro da manobra. Agora já não vale mais nada. Vamos ver quanto conseguiu de bônus. 11 segundos de bônus. De tempo bônus. Sensacional. E agora vamos para a última etapa. O estágio final. Agora é o tudo ou nada. Será que ele consegue? Será que não consegue? Só o tempo nos dirá. Expectativa alta. Estão correndo? Tive. Estou semelhante. Embalo. O matem. Você está subindo. Estou semelhante. Estou semelhante. Estou semelhante. Estou semelhante. Elfimante. Aiqueza. Entrega. Aiqueza! Aiqueza. Você está escondido, cara! Ajeita louca! Você está escondido! Deu o tempo acabando, recuperou o tempo na cagada. Cagada, dá, dá. World colecionáveis. Jogos réplicas de Play 1 e Play 2 é na World colecionáveis. Vamos lá. Os níveis de manobra realmente estão altos e já caiu de novo. Não pode elogiar que ele faz merda. Estamos indo. Vamos tirar o manobra. Não consegue tirar a manobra aqui. Aqui não se faz manobra. Estamos indo. Ali é o patrocínio de quem? Tamuda Games. Minigames e games cortáteis é na Tamuda Games. Estamos chegando. BitBoy, Minigame Boy é com a Tamuda Games. Vamos agora conseguir, eu consegui. Senhoras e senhores, um Fift Grind. E o tempo estendido em 60 segundos. Será que dá tempo? Será que dá tempo? Será que não dá tempo? E vamos lá. E continua. A tensão continua. E agora vai tirar uma manobra. Vamos ver se é, se é, se é. Cat Cat. Hit Grind no hands rotativo de novo. Sensacional. E vamos agora que ele só anda. Anda. E anda de novo. E agora estamos aí. Está para a final, senhoras e senhores. Já meteu um flip. Já meteu um flip segurando o shape na frente. Já meteu, não quer mais fazer nada. Já meteu um rotativo. Girou, girou, girou. Já gira, gira. Da gente que tinha. E vamos ver se conseguiu. A tensão é grande. Tela final. E conseguiu, senhoras e senhores. E a torcida está em êxtase. Vamos entrevistar aqui rapidamente um torcedor. Cara, eu sabia que ele ia conseguir. Eu não acredito. Eu tenho muita vida aí. E esse foi o torcedor. Realmente um jogo tanto quanto pitoresco. Nos deixou a flor da pele. E por enquanto é apenas o Wilson, senhoras e sem dores. Retornaremos para o próximo vídeo. A última agilizada na bagaça. Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço. É isso aí, galera. Espero que tenham curtido o vídeo aqui do Desembrunho do Rafa. Qualquer sugestão, opinião, deixa lá no comentário que a gente vai trocando ideia. Certo? Não deixe de nos seguir nas redes sociais. E também não deixe de conhecer os nossos parceiros. Certo? Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.